Na época de crise, em que estamos, falar sobre dinheiro é um pouco complicado. Vamos lá ser justos também. Na vossa opinião, a moeda russa e a moeda brasileira, qual vale mais? Se fossem para fazer compra com alguma moeda, o que é qual? Vocês fariam? Euro, dólar, pounds? Pounds é francês? É, tomo! Tá tentando ver se é mesmo francês ou não. Se não for, me corrugem aqui. Ou reais? Eu, para ser sincero, faria comprar com euro. Porque assim, a moeda angolana também já tá no chão. E também não esquece de comentar aqui qual é o nome da tua cidade. E se você não é inscrito, se inscreva já agora e torne-se um Cleiton. E salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? E já agora, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo a vocês que estão a se inscrever. Muito obrigado aos apoiantes aqui do canal. E se você também quer apoiar o canal, é só clicar no primeiro link. Se você deixa o like, você comenta os vídeos. Isso aqui também já é um apoio que você tá dando no canal. Já sabem como é que esse canal é? Esse é o único canal, mas o único canal mesmo que sem mais. Que, 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 que. 3, 2, 1 e... Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje nós vamos continuar o tópico de carreira, dinheiro, o meu roteio de vida, né? Escolha, assim, mais uma vez, como sempre, como um tópico principal desse canal. É comparação de cultura russa e cultura brasileira, né? Do jeitinho russo e jeitinho brasileiro. E, nos últimos vídeos, eu contei a minha história, como que eu fiz as letras. E já faz muito tempo, vários anos que estou trabalhando no TI, né? Como que isso aconteceu e, ó, no último vídeo eu expliquei que na Rússia não tem esse tipo de letras, que é, pessoas que querem ser pobres, que escolhem umas letras e tal, né? Eu não tô entendendo nada assim. Essas circunstâncias que são bastante fortes no Brasil, né? Que tem que estudar aqui medicina, né? Pra ser rico, alguma coisa assim. E também recebi uns comentários, mas, Natália, tipo, você não pensou no dinheiro naquela época, quando você decidiu estudar letras, você não pensou quanto você vai ganhar, né? Ah, pra entender agora. Eu vou responder essa pergunta, né? O que eu pensei, por que, mais uma vez, por que eu escolhi, se eu me arrependo. E aqui, nesse momento, já entra a diferença entre cultura russa e cultura brasileira. E, em diferença, a atitude de dinheiro. Eu, pela minha observação, os russos são muito mais tranquilos na relação do dinheiro que no brasileiro. E na Rússia também é muito específico. A classe média, eu vejo muito que estão muito preocupados no dinheiro. E, muitas vezes, tipo, deixem pra trás muitas coisas que eles gostam, né? E escolhem profissão e tal, pra ganhar mais e mais e mais. Eu não falo das pessoas que realmente têm necessidade. Aqui é a Angola também. Não, eu falo da classe média, que tem casa, tem carro, mas sempre quer o carro do lado, a casa maior, né? Olham, tipo, pro vizinho. Nossa, o vizinho tem o casa maior, o carro melhor. Pronto, a pessoa não consegue nem dormir, tipo, nem comer com calma, né? E vai fazer, sacrificiar muita coisa pra também conseguir um carro caro, um carro do ano, né? E, tipo, construir a casa maior, com piscina maior. Tudo isso te pega, tipo, no golpe, que quanto maior a sua casa, às vezes a pessoa nem precisa de tantos quartos, de tanta terra. Quanto a casa é maior, tanto mais você gasta energia e dinheiro pra sustentar ela, né? Quando o carro é mais caro, quanto o carro é mais de luxo, as peças dele vão ser mais e mais e mais caras. E, assim, né? Vou confessar pra vocês, eu tenho 29 anos, eu até agora não tenho carteira de motorista. Eu tenho muito, muita procrastinação com isso, porque eu nunca fui, nunca fui, tinha interesse pros carros. Eu também sou um tipo de pessoa que não sou muito interessado em carros. E, até, eu tirei a minha carteira, né, de motorista, que aqui fala uma carteira de condução. Só mesmo porque, por obrigação mesmo, tipo, meu pai, ele tava com o dinheiro sobrando e tal, como eu não queria fazer nenhum curso, Então, eu decidi eu me colocar na escola de condução. E, também, as pessoas falaram que vai ser bom pra mim, tipo, com carteira de motorista, eu vou ter mais oportunidade de emprego e não sei o que. E, depois, isso se provou não sendo verdade, porque eu já toquei, já to há quase um ano, né? O que eu fiz lá, o curso de condução e, até agora, eu não consegui emprego por causa disso, né? O emprego que consegui é de dar aulas de informática e em curso. E curso não pagam lá tão bem assim. Pra mim, carro é um tipo, não sei, um metal, um pedaço de metal. Tipo, eu não tenho esse interesse, né? E, só que no Brasil, eu, às vezes, sinto julgado, nossa, você tem tudo isso de idade, você não sabe dirigir e, tipo, o pessoal já fala com tanto desgosto, com tanto julgamento. Sim, e o que eu vejo aqui é muita pressão mesmo, né? Há muita pressão pra pessoa aprender a dirigir. Mas eu também entendo o quanto é importante aprender a dirigir. Também tem um carro, né? Pra transporte. Também pra quem tem família. Eu tava pensando muito nesse lado, de que, né? Se eu quero construir uma família, é bom que eu aprenda a conduzir, porque... Mas quando eu tenho carro, pode ser ok, se eu tava com o carro do vizinho, o que é... Tipo, ou carro de amigo, irmão, ou uma coisa assim. Ou, talvez, já eu esteja numa empresa, que eu vou ter que precisar dirigir, também tem isso. Então, é bom que eu saiba dirigir pra, né? Diferentes circunstâncias. Mas, é pá, senão é pressão pra quem não sabe, ou pra quem nunca foi numa escola de condução. Já senti isso várias vezes. E tal, como eu falei, pelo que eu sinto, pela minha experiência, os russos são mais tranquilos com o dinheiro. Mas ainda, tipo, como eu falei, eu já vou fazer 30 anos, a geração dos nossos pais nasceu na época soviética, quando todo mundo foi igual, né? Mais ou menos, né? As casas, o que é dentro de casa, tudo foi... Todo mundo foi mais ou menos no mesmo nível, né? E, então, a gente foi criado pra essa época da geração soviética, que eles não ensinaram pra gente... Ah, parece que tá triste, enquanto tá falando sobre isso. ...porque eles não acostumaram com o capitalismo, né? E o que que acontece? Não sou eu que fiz as letras sem pensar muito em que profissão eu vou ter, sem preocupar muito com dinheiro, mas ainda, quando eu fiz isso, eu tinha 16 anos, né? Que a gente escolheu a profissão. Com 16 anos, eu e meus amigos não pensamos nesse tipo de jeito nenhum, é sério. Olha, eu não sei o que que a gente pensava na época. Aqui tá 12. Eu pensei, como falei, em estudar algo que seria legal pra mim, algo que seria interessante, enfim. Naquela época, eu não pensava no dinheiro, tipo, totalmente. Eu nem sabia como que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer. Eu só pensava que eu quero fazer mistrado no exterior, mas, de novo, não, não na sensação que eu vou fazer mistrado no exterior pra ter formação legal e ser rica, não. Eu quis experiências diferentes, aprender a língua. E a maioria dos meus amigos são pior ainda, tipo, da minha geração, da Rússia, ninguém pensa muito no dinheiro, não sei. Também eles, muitos estudaram culturologia, turismo, não sei. Cada um escolheu o que gosta. E é sério. E muitos dos nós, além de escolher, incluso eu, além de escolher estudar o que a gente gosta, a gente ainda pagou pra fazer faculdade. A faculdade não é de graça na Rússia. Na maioria das vezes, é paga. Então, a gente não pensava o que que a gente vai fazer no futuro, a gente ainda pagou pra ter essa formação. Assim, eu, e, não sei. E, tipo, como eu falei, no Brasil, eu vejo muito isso, que as pessoas estão competindo muito, escolhendo, muitas pessoas eu vi escolher, estudar medicina, porque médico ganha bem no Brasil, sem querer estudar aquilo. Os pais puxam muito, influenciam, né? Médicos ganham bem em todos os países. Assim, hoje em dia, também, tudo isso, às vezes, a pessoa sacrificiou tanto, né? Pra estudar o que não gosta. E hoje em dia, tudo muda. Muitas vezes, os blogueiros, né? Que gravam vídeos besteirinhos no TikTok, postam propagandas no Instagram, ganham muito mais que os próprios médicos, sabe? E tal, eu acho que hoje em dia, isso já não é tão claro, assim. A sua formação, a sua profissão, né? Cada vez, é mais livre, você estuda alguma coisa. Boa, ela tocou no ponto de, né? De algumas influências, ganharem mais que médicos, enfermeiros, e não sei o que, pá. Mas isso é boa ilusão. Isso é, tipo, isso é boa ilusório. Tipo, eu também achava isso. Eu achava que, tipo, Ah, quando eu monetizar meu canal, eu vou fazer muito dinheiro, e não sei o que. E até agora, eu nunca ganhei nada com o YouTube. E, tipo, quem é inscrito nesse canal, tipo, já tá vendo que eu tô, né? A produzir vídeo todos os dias. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. Tipo, era pra eu tirar um bom dinheiro, e não sei o que, pá, com o YouTube. Mas eu nunca tirei nada. E uma coisa que eu tomei conhecimento é que tem YouTubers que, antes deles começarem a fazer... Não são YouTubers, influencers. Ah, antes de começar a criar conteúdo, não sei o que, eles já tinham muito dinheiro. E eles passam aquela ideia de que eles conquistaram as coisas graças ao trabalho de influencers. Também nem trabalho essa porcaria. Isso nem trabalho. E, tipo, assim, e há uma dualidade, que, tipo, enquanto que tem influencers que fingem que isso é muito difícil de fazer, tem influencers que mostram que isso é muito simples, que é muito simples ganhar dinheiro com a internet. Então, isso dá uma ilusão. Então, ah, vocês, procurem trabalho. Sério mesmo? Tipo, vocês querem ser YouTuber e não sei o que. Procurem trabalho porque isso nem é assim tão simples quanto parece. Não, tipo assim, não é simples você começar já a tirar muito dinheiro. Claro que quando você começa a ganhar dinheiro com isso, torna-se um pouco mais fácil. Porque, tipo, assim, eu tenho um amigo eu tenho um amigo que ganha um dinheiro com isso. E ganha mesmo um bom dinheiro. Não sei nem ter ideia. No início não é fácil, tipo, difícil. E acaba trabalhando totalmente como outra. E o assunto é assim, né? No Brasil, as pessoas são mais preocupadas com o dinheiro. Na Rússia, são mais relaxadas nesse assunto, né? Na Rússia, se você tem 30 anos, tem algum apartamento, algum carro, até simples, já tá um ótimo. Tipo, as pessoas já acham que, ah, tá muito bom. Se você consegue viajar uma vez por ano, já tá, tipo, luxando. E tá legal. Tipo, não preciso mais preocupar com nada. Preciso desfrutar, né? Mas não significa que uma coisa melhor e outra coisa pior. Como eu já tenho também uma sequência dos vídeos aqui, os russos têm outras preocupações. Os russos são muito obcecados com beleza, né? Com procedimentos estéticos, com cirurgias plásticas. Muito mais traumatizados com isso que os brasileiros. Então, cada cultura tem alguns lados diferentes e uns lados que eles puxam mais. Não, mas eu contei com o tempo que os brasileiros também são muito preocupados com a estética. Tipo, assim, no Brasil é onde tem os centros, né? Os maiores e melhores centros cirúrgicos a nível mundial. Acho que só perde contra os Estados Unidos. Então, essa cena de falar que o Brasil não quer não. Tipo, o Brasil tem mesmo o mundo. Tipo, houve uma época que tinha muitos influências do tipo, ah, minha cirurgia do nariz, ah, minha cirurgia não sei o que, ah, lipo, não sei o que. Então, não concordo com ela nessa parte. Mas, claro, eu concordo com ela na parte que os russos não se preocupam muito, né? Com o dinheiro, tanto quanto os brasileiros. Aqui em Angola também é uma preocupação muito excessiva com o dinheiro e tem pessoas a tirarem a própria vida quando não conseguem atingir os objetivos financeiros e quando não conseguem atar meu emprego, né? Antes, alguns assim, antes dos 40, quando não conseguem emprego estável e tal, alguns até chegam inteira a vida. Não sei se isso acontece no Brasil. E, enfim, agora eu vou responder outra parte. Se eu ia arrepender de não ter pensado no dinheiro com 16, 18 anos, de ter estudado o que eu quero e não que ia trazer me fazer rica, né? E trazer mais lucro. Não, eu não me arrependo de jeito nenhum. Muito pelo contrário, com tudo que acontece no mundo, guerras, ultimamente, Pandemias, inestabilidade, eu já ainda mais confirmei pra mim que eu tô certa no meu pensamento e na minha filosofia, porque pra mim é muito mais importante ser feliz, fazer o que eu gosto do que acumular bens, como carros, casos, eu não sou contra isso, mas, pessoalmente, pra mim, eu não preciso disso. Tipo, eu prefiro viver mais leve, viajar mais, aproveitar o dia de hoje, porque nem sabemos o que que espera o dia de amanhã. Mas também só viajar mais que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, não tem como viajar. Tipo, você não tem como aproveitar as coisas. De jeito nenhum. É tipo assim, o que ela tá falando é bom pra um mundo ideal, não sei o que, mas isso não se aplica na vida real, não se aplica no mundo capitalista. O mundo capitalista te consome, você não trabalha no que você gosta. E, por mais que você goste, tá só trabalhando no que você gosta, chega um tempo que o gosto vai acabar. Então, você vai precisar de disciplina, acima de tudo, e também você vai precisar muito de aguentar, ou, perdão, você vai precisar muito suportar. O trabalho no mundo capitalista não é pra você gostar, é pra você suportar, porque paga as tuas contas. Você tem que trabalhar naquilo que vai suprir as tuas necessidades e que vai pagar contas, né? É tipo, ah, eu gosto muito de gravar vídeos, né? Ah, eu gosto de gravar vídeos, editar vídeos. Ah, vou trabalhar pra uma produtora, mas que vão me dar só um salário mínimo, que nem serve pra lazer, é só pago contas, já acabou. Ou, já, pronto, ou, serve pra lazer, mas não serve pra pagar contas. Ninguém trabalha nisso, então, é tipo, essa cena é trabalhar no que você gosta, tipo, é uma cena que inventaram e que tá mesmo assim durante já boi de tempo e eu não curto muito essa frase. Trabalhe no que você gosta, isso é bullshit mesmo. Isso no mundo capitalista não funciona. Eu não falo que isso é filosofia certa e que todo mundo tem que fazer assim, não. Isso é o que eu faço e que pra mim dá certo, pra outra pessoa pode não dar certo e é tudo bem, cada um tem seu jeitinho e tem sua trajetória, né, enfim. Não, eu não me arrependo e eu gostava muito de estudar letras, eu fiz trabalho sobre Oscar Wilde, como eu falei, com toda paixão, eu adorava literatura, o que mais a gente, todas as letras, ciências humanas, eu gostei muito da minha faculdade, eu tenho memórias boas, afetivas, do que eu pesquisei, do que eu expusei e do mestrado de linguística também, que eu fiz aqui em Minas Gerais no Brasil, também, tipo, tenho memórias muito boas que eu vou guardar pro resto da minha vida, então, não tinha nenhum dia que eu me arrependi da minha escolha e também eu fico feliz que na juventude eu não pensava estar com o dinheiro a minha mente estava livre com outros pensamentos que eu aproveitei a época, não pensava tipo, ganhei isso, tá pouco, tenho que ganhar mais, o fulano tem mais, eu não consigo viver, não, eu estou muito feliz que eu fui livre disso, agora, lógico, com 30 anos já, estou um pouco mais com o pé no chão e eu preocupo mais com meu salário tenho que pagar as contas penso no meu futuro e tal mas mesmo assim até agora o foco meu ainda eu prefiro viajar um pouco mais aproveitar um pouco mais o cotidiano do que acumular tipo comprar vários carros construir vários casos terrenos e eu pra mim eu não preciso disso né como que falei quanto mais você tem mais você tem que cuidar disso mais tempo você tem que gastar cuidando dos carros cuidando dos casas alugando não sei fazendo algumas coisas eu ainda continuo preferindo viver mais leve investir mais nas viagens ver o mundo eu invisto sempre investi muito na minha educação na faculdade nos cursos na cursos de língua pra aprender então eu ainda prefiro investir nos conhecimentos e nos momentos né que não sei eu prefiro ser velho e lembrar a vida que eu passei tudo que eu aproveitei muito mais do que ficar na casa de luxo né como os objetos que de qualquer jeito os objetos também envelhecem perdem valor e tal e isso é minha filosofia né meu jeitinho de viver que eu não me arrependo e na verdade tipo com essa guerra e com o vírus né que pessoas várias pessoas morreram e tudo esses bens eles ficaram né você não vai aproveitar mais e por exemplo na guerra muitas pessoas tinham que abandonar seus apartamentos seus carros e tal e isso ainda fez meu pensamento mais forte que é melhor viver mais leve né não sabe se amanhã vai ter esses luxos essas coisas materiais não sabemos que vai ser amanhã mas tudo que eu aprendi tudo que eu vivenciei vai ficar comigo para sempre então é algo assim um episódio mais filosófico espero que foi interessante para vocês né saber esse tipo de pensamento como que é na rússia e na rússia vou abrir um segredo para vocês na rússia os médicos ganham pouco e ninguém quer os russos quem estuda medicina é normalmente por amor mesmo não pensando em dinheiro e eu acho que muitos russos realmente preferem estudar letras do que a medicina e como sempre seu opinão sobre esse tópico nos comentários aqui eu tenho um Zezinho olha Zezinho fala oh então coloca muitos likes pra gente nós seguem aqui no youtube no instagram e tchau tchau até os próximos vídeos comenta aqui se você é tipo de pessoa que escolhe a carreira pelo dinheiro ou se é tipo de pessoa que escolhe a carreira porque você gosta eu pra ser sincero já cheguei numa época em que eu não não quero fazer carreira né tipo eu não tô com muitas opções porque eu já tô quase pra completar me falta poucos anos pra completar 30 anos então não tô mais na fase de ah eu tinha que escolher um que pra casa não não é tipo qualquer empresa que tiver me contratar eu tô indo desde que tenha um bom salário né e que não faça coisas à margem da lei eu tô indo porque assim a vida é urgente a vida é urgente então a pessoa tem que se né tem que se autoprimorar tem que arranjar formas de fazer a vida dele porque assim eu quando era criança eu queria ter dinheiro suficiente pra nunca me faltar nada né mas agora o que eu quero é só ter uma vida estável e ter dinheiro suficiente pra conseguir construir família muito obrigado por dar este vídeo até aqui se você não é inscrito se inscreva tchauzinho até o próximo vídeo